Bom dia, bom dia, pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa bem assim. Que coisa maravilhosa ter você aí do outro lado da telinha aqui, juntinho com a gente, muito obrigada pela sua companhia e pela sua presença. Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre closet cleaning e mala planejada, duas coisinhas aí que você vai adorar saber o que é que é e como faz, tá? Já já nós teremos muito mais informações sobre esses assuntos aqui no programa. Também vai ter música com a banda Folk na Kombi, vamos falar sobre o congresso de fermagem que vai acontecer aqui no nosso estado e também sobre as tendências de decoração para o Natal, viu? Tem tendências pra essa época também, já já nós vamos falar sobre elas. Muita coisa boa e é claro, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muita coisa boa e é claro, como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muita coisa boa e é claro.